Olá, eu sou o Tony Costa Gamer E hoje eu estou com um vídeo de Roblox pra vocês E dessa vez é no mapa Blox Fritz E mano, eu já estou muito Ocupado nesse joguinho E eu comecei a jogar focado assim Faz uns Um mês ou dois meses E ontem velho Eu ganhei uma capa, essa capa aqui Mostra o sorte do caramba E também eu tenho uma fruta muito boa de farmar Que é essa Ice Mano Pra vocês terem noção, eu ganhei ela ontem E ela já está quase level 170 Mano, pra vocês terem noção Ela é muito roubada E olha Olha o meu dinheiro Eu consegui todo esse dinheiro aí Agora tem dinheiro Do lado o cara falou que agora tem dinheiro Eu estava falando sobre o meu dinheirinho Olha o meu haki Agora eu tenho o haki do pé Eu tenho também o estilo de ruta do Sandy Olha Tá travando um pouquinho mais? Tá tá né Sai Sai daqui Aê Quer diar bracia? Aê Aê Então vem cá Aê Vai, bora fazer um pouquinho de missão do... Do... Dos NPC que tem aqui nessa ilha. Calma. Velho, eu esqueci também de pegar o spawn point. Porque eu tava lá na ilha dos piratas. Ajudando o meu amigo, velho. Opa. Aí eu peguei esse spawn point aqui. Aí eu esqueci de pegar... O spawn point da ilha dos piratas. Vai, vou pegar aqui esse spawn point. Pra renascer aqui. Pera, vou pegar de novo. Porque... Porque eu fico em desses. Pegou, não. Vai, eu vou derrotar agora os NPC. Por enquanto que não nasce o boss. Aí eu vou fazer a missão dos NPC dessa ilha. Da marinha, né? Ó, os NPC fica pra lá. E o bom também dessa fruta é que ela é logueia, velho. Ela não toma dano pros NPC que eu tenho nível mais alto, ó. Fica um gelinho me protegendo. Vai, vai. Chama a atenção de todo mundo aqui. Calma, tem mais um aqui, velho. Ó, agora eu vou usar meus ataques. Ah, tem um ali ainda. O outro aqui tá dormindo. Porque eu não dei um ataque ali. O outro também tá dormindo. Vai. Eu tenho que vir aqui pra dar ataque em vocês. Vou conseguir completar essa minha missão. Vai. 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 O ataque... Pássaro de gelo demora bastante pra carregar aqui. O surto de gelo demora mais ainda. Olha isso. E esse aqui é a pita-dorcial. Demora muito mais. Olha aquilo ali, velho. Demora muito mais. O chãozinho ataque nesse cara aqui é nem fim. Vamos lá. Bora bater nesse outro cara aqui. Ô, gente. Antigamente minha fruta antiga era a Drago. Ela não é recomendada pra meu nível. Por isso que eu montava rápido. Igual aquele de este cara lá, tá ligado? Tem um nível bem alto. E ontem mesmo eu tava no nível 124. Subi 100 níveis. De ontem pra hoje. Isso é louco. Bora ver se o boss nasceu. Ele nasceu, né? Nasceu. Vai ver? Ele não nasceu ainda. Vou pegar a missão de novo, né? Por enquanto que o boss não nasce. Imagina ele troca a capa de novo. Ai, eu tô aqui sem querer. Era pra eu atacar com a chupada. Antigamente meu haki ficava na mão. Agora fica no pé. É porque agora eu tô com o estilo de Lutra Sand. Olha aqui, ó. Rodopiagem. Pega. Tá pega, menina. Eu tô com o jogo um pouquinho latinho. Deixa eu baixar. Calma. Ai. Ih. Calma aí. Ou então um pouquinho som. Também quero ver um pouquinho som do jogo. Que legal. Será que nasceu o boss? Deixa eu ver. Agora que tenha renascido. Não renasceu. Meu irmão. Vai agora pra lá de novo derrotar seus carinhos aqui. Aqui de novo. Tem um cara que eu vou me bagarlar comigo. Ele vai vir. Vem cá, então. Vem cá, então. Eu queria batalhar. Vem, então. Vem, então. Vem, então, mulher. Vem, então. Vem, então. Não vou matar nada, não. Peguei o boné marinho, não teve, hein? O que é esse aqui? O que é isso? Eu perdi o meu... Como assim? Eu ganhei o boné marinho. Como assim? Eu não entendi. Eu perdi a minha capa. Nem foi ano que eu perdi a minha capa. Você quer PVP? Não vou ajudar nada. Quero me ajudar. Não. Você tinha me atacado naquela hora. Como agora? Agradecer o moleque. Ah, não. Oxê. Qual que é isso? Sai. Ah, eu tô a nível muito alto com os caras aqui. Mas por que eu ganhei o boné marinho? Entendi. Como que eu perdi a minha capa? Se eu perdi a minha capa, eu vou ficar triste. Não vou ficar mal triste, não. Se eu perdi a minha capa. Ih. Porque, ó. Eu não seguro o boné nem nada. Eu acho que tá bugado aí. Eu tô com a capa. Se eu perdi a minha capa, rapaz. Porque eu não me avisou antes, joguinho. Nasceu. Uhul. O boss nasceu. Boa. Só assim a gente derrota o boss. Aqui, ó. Bora derrotar o boss aqui. Ah, não. O ataque sempre buga naquela parte. Surto de gelo. Nossa, o cara saiu voando. Paralisa ele aqui. Também dá um pouquinho de dano isso aqui. Ai. Vou morrer pra esse boss. Sai, barrofa branca. Sai. Toma um surto de gelo aí. Calma. Ai. Pra que tanta violência, rapaz? Não vai tá mal aqui, não. O cara pôr minha kill, velho. Ah, não. Por quê? Por quê você pôr minha kill? Cadê meu PVP essa hora? Meu PVP 34. Por quê? Bora fazer mais uma missão com ele. Do coisa aqui? Não, do boss não. Sai daqui. Sai daqui, carinha. Tu vai papar tudo meu. Sai. Sai daqui, mano. O velho vai papar todas as minhas kill. Mano, dá 300 e poucos de dano. Oliva. Que fruta roubada. Cê é louco. Mano, por que que ele não gosta de uma fruta ice, hein? Eu amo muito aqui. Pra quem tá iniciando agora, é muito ruim, velho. É, e pra quem também tá lá... Quase terminando o jogo, também é útil. Só não é tão útil como é light. Porque, nossa, velho, a light ajuda muito. Eu mesmo tô querendo ganhar muita light. Eu quero muita light. Olha isso! Mano, 6 mil de dano. Seis mil de dano. Bora matar esse último aqui. Esse surto de gelo dá pra ser fome? Eu não consegui ver. Calma. Chegou a época com a glacial. Ah, agora esse 100 de dano é... Razoável. Razoávelzinho. Então, gente. Esse foi o vídeo. Deixe seu like. Se inscreve. Ative o sininho de notificações. E fui. Tchau.